O projeto comunitário da União Europeia tem como objetivo promover a biodiversidade através de ações específicas de gestão e conservação de flora, fauna e hábitats naturais da plantação. Esta parte da lozão está dividida em duas diretivas. Uma das diretivas das aves, que está constituída pela zona de proteção especial, de forma a garantir a preservação de todas as espécies de aves que ocorrem naturalmente no estado salvário. Temos uma outra diretiva, que é a diretiva dos habitats, que está constituída pelas zonas especiais de conservação, sempre como principal objetivo, contribuindo para assegurar a conservação dos habitats naturais e das espécies de flora e da fauna do selo árbitro. Como já devem saber, a lozão é um grande epicente onde há a conjugação de fauna e biodiversidade. De causa disso, esta região foi enquadrada na reina de altura 2000. Este enquadramento deve-se à grande variedade e quantidade de espécies presentes nos locais, para além das espécies raras e ameaçadas. Então, a reina de altura 2000 decidiu fazer deste um caldo protegido, onde as espécies tivessem todas as possibilidades para se desenvolver. Antes de começar a falar sobre o que nós preparámos a apresentação, gostaria que todos aqueles que não são da JRA, de gestão da Lozã, me separassem alguma coisa que está a mão nesta jornada. O que está mal é todas estas artes ao real, porque estas artes não são jogadas e tem um problema muito grave, que é, apesar de serem limpas ao olho, porque realça a seda através do contraste entre o verde e o amarelo, aliás, porque é um amarelo muito vivo, tem um grande problema, porque, tal como dissemos agora, as espécies não é de cá, e ainda não há maneira de acabar com esta praga que é a caça. Um dos trabalhadores do ICNF, que veio falar com o meu anjo de ontem, teve uma frase interessante, que disse, em que é aquela frase que está ali, a guerra da caça em Portugal está perdida, e tudo porque não há tratamento possível. E a Serra da Lozã é bastante afetada por isto. Além disto, também há o apelípto, que é aquela árvore que cresce muito rápido, e além de crescer muito rápido, tem um baixo, pronto, uma árvore barata, logo tem-se mais sem a luz. Isto tem já grande problema a nível do mel, porque isto faz com que as abelhas comecem a ir buscar o pólen aos eucaliptos, neste caso aos eucaliptos, e o mel já não deixa de ser o mel típico de urso, que é uma pequena serra, e passa a ser o mel do eucaliptos. E a Serra da Lozã, tradicionalmente, tem aguchos como a urso a predominar, a urso a toros, e isso começa a estragar um bocado a imagem da dopa da Lozã. Amigo, voltando agora às acássias, esta predominância de acássias, sobre todas as outras espécies, como o carvalho roubo e o carvalho vermelho, e o carvalho negro, altera a paisagem, o que a nível de paisagístico não é bom, porque se nós viajamos a um número de quilómetros consideravelmente grande, para ir ver um habitat, uma paisagem que ainda não vimos e preparamos com uma paisagem completamente mudada, onde aquilo que nós é disposto a ver já não está lá, é grave. É grave não a nível estético, porque estético é mais agradável verde e amarelo, do que só verde. Mas, por trás dessa componente estética, há mais, que foi o que vos enumerei, que é isso que começa a estar em risco as espécies autóctones. Segundo o vigilante da natureza do ISNF, o Sr. Paulo Terreiro, há atividades que desrespeitam a natureza e afetam a biodiversidade. Por exemplo, desportos como o motocross e a BTT. Quando estes não passam por estidos desautorizados, estes vão contribuir para uma poluição reciclável, desigualdade, a nível de contaminação de águas e atmosféria, como por exemplo, derrame estereólicos e libertação de gases. Obrigada. 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 Obrigada.